E aí pessoal, eu venho com vocês, você já vem no extremo sul da capital paulista, aqui no Jardim Lucélia pessoal Você vai encontrar aqui pessoal, sabe o que é o Campo do Grêmio Pra quem não conhece Campo do Grêmio pessoal, olha só que bacana, Campão bem grandão aqui ó E direto em jogo aqui né pessoal, em jogo, tem aqui em jogo que você vê com seu amigo, seu amigo é jogador Você vai ficar olhando? Não né, além de você ficar olhando um pouquinho, mas também você quer tomar uma cervejinha né É pensando nisso pessoal, que tem um barzinho do meu amigão aqui bem da hora Tem meus parceiros aqui, gente boa aqui também pessoal Fala o nome do jogo, fala o nome do time pra galera É o Peixe É o Peixe O Peixe já tem 5 anos de estrada 5 anos, tá vendo pessoal, da hora Vocês tem patrocínio essas coisas tudo? Temos um monte de patrocínio E se quiser mais, melhor ainda, procura Peixe aí ó, se quiser patrocinar rapaziada Só botar sua marca pra colocar aqui ó, bem legal E esse cordão aqui, coloca toda a marca, cada um monte de marca aqui né Guilherme Aí ó, tamo junto, é nóis Não tem nenhuma marca por enquanto, mas todos que quiser patrocinar o time Tamo aqui de coleção aberta E vem cá, você tem página lá, tem página também? É, como é que acha lá vocês no Facebook lá? É o Peixe Mané Peixe Mané, procura aí pessoal, já segue eles lá também da hora Deixa eu entrar aqui pra galera que mostra aqui Pessoal é o seguinte ó, eu já tô entrando aqui Já vi um com o caso aqui ó, pessoal A mulher veio beber com o marido O marido já capotou aqui ó Tá vendo ó, aqui ó, capotou Vai que aguentar meu amigo E ela que vai levar ele pra casa aqui gente boa Ó rapaziada aqui ó, fugiu de casa aqui Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó lá, ó lá pessoal, ó, não pode faltar na mochila Cheeeeeega, não pode não Não pode faltar na licença da galera ó E aí? Ó, deixa eu mostrar aqui a rapaziada, ó Pessoal, se quiser vir pra cá vale a pena aqui ó Tamo junto aí, beleza? Pessoal, pessoal, se quiser vir pra cá valeu Tão um posto aqui ó Pessoal, se quiser vir pra cá valeu Ah tá vendo? Pessoal, se quiser vir pra cá valeu Aqui ó, tá vendo? Tem ali na hora Se você não pensa, você não vai, vamos juntar, vamos juntar, vamos juntar, vamos fazendo isso aí.